Em 18 de fevereiro de 2021, a NASA pousou um robozinho em Marte. O objetivo dele é recolher e analisar amostras, tirar fotos, obter mais informações desse outro planeta. A ideia da vida em Marte sempre instigou a nossa curiosidade. Pensar em vida em outros planetas é um exercício sobre pensar a vida no nosso. Por exemplo, o Alien e outros extraterrestres dos filmes têm algumas características que me deixam com uma pulga atrás da orelha. Quando a gente pensa em como seria a vida fora da Terra, é muito estranho para mim que essa vida tenha um formato tão parecido com os seres humanos. Por exemplo, o Alien, esse ser que foi criado para o cinema, se a gente olha a mão dele, a gente vê que é uma mão muito parecida com a humana. A gente vê que ela é composta por uma base, de onde saem os dedos, que se divide em três partes, assim como os nossos. Além disso, o Alien tem uma característica também muito marcante dos hominídeos, um polegar opositor. Agora, num exercício de ainda maior imaginação, vamos pensar que possamos ir ainda além e estudar as partes internas da mão do Alien. E que, nesse estudo, vemos que ele também tem ossos sustentando a mão dele, como ocorre na gente. E, além disso, os ossos da mão dele estão nas mesmas disposições que os nossos. Isso seria muito intrigante. Quando a gente olha para essa situação, a pergunta que nos vem à cabeça é... Como? Como uma forma de vida de outro planeta tem exatamente a mesma estrutura da mão que a nossa? E teria duas respostas gerais para essa pergunta. A primeira delas é que, de alguma forma, os Aliens e nós adquirimos essas características da mão de forma independente, cada um a seu modo. A outra resposta seria que os Aliens e nós herdamos essa forma da mão de alguma origem comum. Na biologia, entendemos essa origem comum como a herança da estrutura a partir de um mesmo ancestral, que teria se diversificado, nesse caso, em Alien e Humanos. Como consideramos essa ideia muito improvável, ficamos com a primeira explicação de que a mão do Alien é parecida com a nossa, por origens independentes dessas características. Então, os roteiristas que criaram o Alien, com uma semelhança tão grande com a gente, criaram também um desafio muito grande a ser explicado. Como características com surgimentos independentes, nesse caso, a mão do Alien e a nossa mão, resultaram em estruturas tão parecidas como essas mãos que a gente comentou? Bom, isso é claramente um exercício de imaginação com base em um extraterrestre inventado, criado por nós. Mas quando estudamos, quando a gente vem para o planeta Terra e estudamos os organismos daqui, nós observamos diversas estruturas compartilhadas entre eles. E fazemos esse mesmo exercício de comparação e busca por explicações. Quando olhamos, por exemplo, os ossos da mão de uma tartaruga, da nadadeira de uma baleia, do pé de um cavalo e da nossa mão, a gente vê aquela mesma correspondência que comentamos anteriormente. Esses ossos, embora diferentes, são os mesmos. Essa equivalência dos ossos é mostrada geralmente por uma representação deles pela mesma cor, como é feito aqui na imagem. Nesse caso, a gente pode dizer que temos muitas evidências que essa semelhança nesses organismos deve-se a eles terem a mesma mão, herdada de um mesmo ancestral comum, que se diversificou nesses diferentes grupos. Continuando as comparações, que características compartilhadas será que conseguimos encontrar quando comparamos, por exemplo, peixes, tartarugas, aves e nós? Algumas delas são um par de olhos na cabeça, dois pares de membros ou nadadeiras, simetria bilateral, isto é, o corpo tem duas metades iguais, lado esquerdo e lado direito. Todas essas características são as mesmas nesses organismos, ou seja, elas foram herdadas de um mesmo ancestral. Comparando organismos da Terra, podemos encontrar semelhanças que não são herdadas de um mesmo ancestral? Ou seja, características que surgiram de forma independente em diferentes grupos? Por exemplo, será que as asas de aves, pterodáctilos e morcegos são as mesmas asas her dadas de um mesmo ancestral? Bom, existem duas formas de se tentar responder essa pergunta. A primeira delas é o que estamos fazendo já nos outros exemplos. Estudar as características dessas asas mais a fundo, buscando ver se elas se assemelham nos seus detalhes. Quanto mais parecidas elas forem, mais difícil de a gente explicá-las como surgimentos independentes, que, coincidentemente, resultaram em asas semelhantes, até mesmo nos seus menores detalhes. Quando fazemos isso para esses três organismos voadores, vimos que a estrutura de cada uma dessas asas é bem diferente. De novo, usando os ossos, a gente vê que em cada um desses grupos, são diferentes ossos da mão que sustentam as asas. Essa é uma evidência de que essas asas podem ter tido origens independentes. A segunda forma é reconstruir a história evolutiva desses grupos e verificar na árvore evolutiva se é possível que eles tenham herdado essas asas de um mesmo ancestral. Hoje sabemos que as aves são um grupo de dinossauros que passaram a apresentar penas e o desenvolvimento do seu par de membros anteriores como asas. Os pterodáctilos são um grupo distante das aves e todos os seus parentes também não apresentam asas. Os morcegos são um grupo ainda mais distante, são mamíferos, e eles também desenvolveram a habilidade do voo dentro de um grupo de organismos não voadores. Assim, a árvore evolutiva desses organismos nos permite entender que os três desenvolveram o voo e as asas, cada um independentemente, dentro de um grupo de organismos proximamente aparentados que não eram voadores. Assim, podemos dizer que as asas de pterodáctilos, aves e morcegos, não são as mesmas estruturas, elas não têm uma história evolutiva em comum e não são herdadas de um mesmo ancestral. Bom, pessoal, essas ideias são a base da biologia atual. A gente olha para a biodiversidade hoje, às vezes para organismos tão diferentes como peixes e seres humanos, e nos perguntamos quais dessas diferenças e semelhanças são herdadas de um mesmo ancestral e quais são surgimentos independentes. Isso nos ajuda a entender como a evolução aconteceu, quando aconteceu, e reconstruir a história evolutiva dos organismos. E o mais importante, isso nos permite ter uma visão muito interessante da biologia em que olhamos para os organismos não como conjuntos de diferenças, mas sim como conjuntos de semelhanças possivelmente herdadas de ancestrais em comum. E eu convido vocês a pensarem sobre as semelhanças entre os organismos que podem ter sido herdadas de um mesmo ancestral. Existiria alguma semelhança herdada entre uma samambaia e uma árvore grande, como um ipê, por exemplo? E entre um camarão e uma borboleta? Bom, é isso pessoal. Se quiserem fazer alguma pergunta, ficarei feliz em responder.